Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, mais um vídeo novo aqui nesse canal. E pra você que tá chegando agora, que ainda não me conhece, eu me chamo Cláudia Martins e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no YouTube, galerinha! O tema do vídeo de hoje, gente, é uma resenha, tá? De uma máscara de hidratação, que ela é intensidador da cor, tá? É como eu tenho um problema demais, gente. 15, 15 dias eu tenho que retocar a minha raiz. Vocês estão vendo aqui, ó, o cabelo branco? E é só aqui, gente! Não sei se você tá passando por esse mesmo problema, mas eu trouxe uma solução aí pra vocês. Me deram essa solução e eu quero fazer passo a passo, mostrar pra vocês essa máscara de hidratação, tá? Ela é um pouco... Eu não achei caro, tá? Ela é... Deixa eu ler aqui pra vocês. É... Máscara de hidratação, intensificador da cor, tá? Cabelos preto, intensifica o tom do preto. E como uma amiga minha falou, disse que se eu usasse sempre essa máscara aqui, não precisava eu tá dando retoque em 15, 15 dias na raiz aqui, né? Porque o meu problema mais é aqui. Então, eu quero... Eu quero mostrar pra vocês também, é a minha primeira vez que eu vou usar essa máscara. Vamos ver mesmo se compensa, se vai cobrir um pouquinho esses cabelos brancos, tá? Então, já coloquei aqui uma conta suficiente pro meu cabelo. Ó, me disseram que ela tem que usar até luva, porque ela é tipo como se fosse um antito, uma coisa assim, que ela mancha, né? Coloquei essa brusinha, gente, pra não manchar, né, minha brusa? Uma brusa minha. Coloquei essa que já tem o costume de fazer minhas pinturas. Vou botar aqui, gente. Então, eu já lá... Eu já lavei meu cabelo com meu shampoo de costume. Agora eu vou pra cá. Como é... Eu vou começar por esses pretos aqui, tá? Gente, porque assim, eu sofro demais, viu? Eu sofro demais com esses cabelos brancos, porque em 15 em 15 dias, gente, eu tenho que fazer a manutenção da minha raiz. E me falaram muito bem dessa máscara. Ai, eu vou fazer assim. Gente, ela é bem grossona. Olha a consistência dessa máscara, gente. Olha. Eu vou fazer assim. Fica assim. Isso aqui é lá ativo, o peito dura mais. Somente quem pinta direto, né? E o bom que dessa unha tem pra louro, cabelo vermelho e preto. Agora eu vou... Eu quero ver, meu, se cobre. Ai, meu Deus. Se cobre mesmo, gente. A minha vida agora vai ser só com a produção máscara. Porque a tinta, vocês sabem, tinta crava com o cabelo da gente. Ela é muito cheirosa, tá? E quando você for lavar o cabelo, pra ingratar, passar alguma máscara, tenta vocês não passar o cabelo, muita água no cabelo, muito ensopado. Deixa secar um pouquinho, vocês secam no secador um pouquinho, porque pra poder ver o resultado melhor. Deixa secar um pouquinho, tinta crava com o cabelo. Pra vocês, mulherada, que tem esse mesmo problema que eu, tá? Quando aparece esse cabelo branco, a gente já quer logo dar o retoque da raiz, quer logo cobrir esse branco. Porque querendo ou não, a gente fica com a autoestima um pouquinho baixa, né? E quando a gente pinta, se renova, o ego da gente vai lá em cima, sabe? A gente fica mais confiante, porque querendo ou não, tá? O cabelo branco quer dizer muito por a idade. As pessoas, hoje em dia, dizem que não, mas é verdade. Então, pra eu que já tenho 30.7, né? Tem que dar renovadinho no cabelo, né? Então, me indicaram essa máscara, tá? E eu tô aqui fazendo a resenha pra vocês, se realmente compensa vocês comprar ou não. Porque eu achei ela um pouquinho cara, né? Mas se ela diz que a gente sinta cor, né? Indrata o cabelo ao mesmo tempo. Quando eu indrata, quando eu falo em hidratar, eu já amo. E eu já compro mesmo pra me testar. Agora, a cor, eu acho até assim difícil, né? Identificador da cor. Mas vamos, passo aqui os 10 minutos. E pra você aí, que ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu encorajo você agora a se inscrever. Dar o like, ativar o sininho de notificação, porque é importante, gente, pro nosso canal crescer, meus amores. Gente, falta muito pouco pra nós atingir 20 mil inscritos aqui nesse canal. Gente, eu agradeço todo dia a vocês, tá? Que é, quanto mais você visualiza, deixa o like e deixa o comentário, tá, meu amor? Só fortalece. E eu não sei nem como agradecer vocês, sabe? Porque quando eu recebo meu dinheirozinho por mês, eu vejo que é pro meu esforço e também por causa de vocês. Porque se não for vocês, eu não recebo nada aqui no YouTube, vocês sabem, né? Então, agradeço muito, muito cada um que vê meus vídeos, dá o like, tá? Que é muito importante, gente. Vamos deixar o like pra fortalecer o nosso canal, tá bom? E pra você também, que ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui abaixo, meu arroba, Claudê Martins. Tá, Leopoldo? Estão é direto, vocês vão ficar mais perto de mim, vão interagir, tá? Tem alguma dúvida, quer alguma dicasinha de receitinha caseira? Quer falar sobre dicas de sexo? Me chamam no direct, tá bom? Que eu vou responder vocês. E eu amo quando eu abro o direct que tem assim, vim pelo canal. Gente, eu fico muito feliz, sabe? Então, é isso aí. Agora já deu os 10 minutos, né? Eu vou agora retirar e vou... Meus amores, eu fiquei muito feliz numa parte. Por quê, gente? Olha, ele cobriu sim os cabelos brancos. Só que eu fiquei pouco tempo. O certo é ficar 10 minutos, como eu, né? Tenho um cabelo branco. E eu fiquei só 5 minutos, não fiquei os 10 minutos. E eu vi a diferença, ó. Aqui era cheio de cabelo branco, aqui nessa parte. Ele cobriu um... Aqui também ele cobriu um pouquinho. Acho que dá pra vocês verem, né? Pra vocês perceberem. Agora eu vou secar no secador, tá? Pra me mostrar o resultado final. Já eu volto, tá bom? Então, meus amores, voltei com o resultado final, tá? Gente, eu gostei demais dessa máscara aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Bem de pertinho pra vocês verem. Tá aprovado sim. Olha, gente, acho que tudo esse cabelo, olha. Olha aqui, gente, o brilho. Ela hidrata de verdade, tá? E reativou mesmo a minha cor do cabelo, tá? Super recomendo. E os cabelos brancos, sim, ela tingiu bem, sabe? Penetrou bem nos meus fios brancos. Então, eu só passei 5 minutos. Na próxima eu vou passar os 10 minutos, né? Quantos mais minutos passar, melhor. Então, tá aprovado. Chega, gente. Acabou com a minha tortura. Deu 15, 15 dias da manutenção da minha raiz. Então, pra você, mulher, tá? Que sofre o mesmo problema que eu, de cabelo branco aqui na frente, tá? Já tá cansada de 15, em 10, 10 dias. Em 15, 15 dias da manutenção do retoque da sua raiz. Então, recomendo essa máscara pra você, tá, minha linda? Ela é um pouquinho salgada, eu acho. 40 reais, mas compensa. Então, meus amores, aqui em Crateus, você encontra essa máscara aqui na Fábrica da Beleza Cosmético, aqui no centro da minha cidade. Mas, caso você não é de Crateus, é de outra cidade, tá bom? Espero que você... Toda casa cosmética eu acho que tem, né? Essa máscara maravilhosa, poderosa, gente. Ela é top demais pra você aí, tá? Tem cabelo branco, tá, Sofren? Super recomendo, tá? E o bom dessa linha é que ela não só tem preto, não. Tem pra cabelouro, tem pra cabelos vermelhos. Todo tipo de cor, eu acho, de cabelo ela tem, viu? Então, tá aprovado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vocês viram, gente? Deu um hop também, né? Porque eu tenho que dar um rolé pra cidade, né? E, gente, não perca, viu? Quarta-feira, dicas de sexo com um convidado especial. Gente, esse vídeo tá maravilhoso. Eu amei ter gravado com essa menina linda, tá? Não vou dizer não. Veja o vídeo. Quarta-feira, não perca. Nove horas da manhã, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, galera!